Se eu quiser adorar a Deus Tenho que entender Seu Filho Se eu quiser adorar a Deus Tenho que ouvir o Espírito E obedecer E obedecer Tenho que aprender a ouvir Mesmo sendo o que não quero E ainda assim abrir meus lábios Para adorar Para adorar Para adorar Para adorar Se eu quiser adorar a Deus Tenho que entender Seu Filho Se eu quiser adorar a Deus Tenho que ouvir do Espírito E obedecer E obedecer E obedecer Tenho que aprender a ouvir Mesmo sendo o que não quero Para adorar E ainda assim abrir meus lábios Para adorar 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 Sou a Ti, Senhor Eu preciso adorar Para 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 adorar Legenda Adriana Zanotto